E aí galera, como é que vocês estão? Aqui o Dudu e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre o Kingdom Hunter, o novo jogo da Red Fox Games, onde eu fui convidado a apresentar o jogo pra vocês. É um jogo Play to Earn ou NFT, como vocês querem chamar. Muita gente chama de NFT, muita gente chama de Play to Earn. É basicamente um jogo que você joga pra ganhar. É um jogo mobile, você também pode emular ele no PC com alguns aplicativos, não tem problema nenhum, tá? Ele mistura dois gêneros, basicamente o gênero de cartas colecionáveis, onde você vai ter os heróis, e também o gênero de estratégia, onde você vai manejar o seu exército e sair atacando zonas estratégicas, tá? Com alguns objetivos aí de aprimorar a economia e a força militar do seu reino, através de melhorias diversas dentro das estruturas do seu reino. E também realizar algumas expedições com os heróis e suas tropas para explorar as ruínas antigas, coletar recursos e, é claro, derrotar os inimigos. E como não poderia faltar, o jogo possui uma moeda interna, que é a Runestone, é utilizada principalmente para melhorias dos personagens e também de conversão para LordeCoin, que é a moeda onde vai ser possível a compra e venda por dinheiro real, né? Através da WeMix. E para todos os usuários pré-registrados, todo mundo vai ganhar 100 dólares, rapaziada. Ou seja, mais de 500 reais aí em premiação e também mil Runestones que podem ser trocados por LordeCoin, que é a moeda que troca por dinheiro, rapaziada. Fica ligado, mano. Vocês estão ganhando muita oportunidade de evoluir logo de cara no iniciozinho do game. Então já começa aí com o pé direito dentro desse novo game NFT. E também você pode convidar seus amigos através do link do site, que você vai ganhar 0,5 LordeCoin para cada pré-registro bem sucedido através do seu convite, tá? E você vai ganhar aí as LordeCoin após o lançamento do game. A comunidade tem suporte para inglês, espanhol e português. Então a gente está ali privilegiado do jogo totalmente português e localizado para a gente. E também a moeda vai ser comercializada na blockchain da Wimix, dona do famoso aí, Mirfor, conhecida por todos nós, né? Então eu acho que todo mundo aqui jogou um pouquinho pelo menos do Mirfor para dar aquela pitadinha, pegar um pouquinho de dinheiro. Mesma coisa, serve para o Kingdom Hunter. Eu confesso que joguei, gostei bastante, já instalei no meu celular, vou ficar jogando ali de boa. E para completar, eu trouxe um mini guiazinho para vocês já começarem com o pé direito. E, mano, ter a melhor experiência possível dentro do Kingdom Hunter. Então os agradecimentos vão aqui para a RedFox pelo convite. E agora é a hora de conhecer um pouquinho o game, anotar as dicas. Então já pega um papelzinho e a caneta, abre um bloco de notas e bora para o vídeo. Bom, galera, então agora vamos para as dicas. E eu espero que isso aqui ajude a você ter um jogo um pouco mais clean. Aquele início como? Try Hard. Vamos lá. Primeira coisa é, pode pular o modo história inicial. Então você pode ficar só esquipando, vamos dizer assim, o diálogo. Não necessariamente você precisa prestar atenção. Se você quiser prestar atenção, show se você gosta. Fazer com calma o tutorial e acompanhar todas as missões para que você consiga progredir de forma adequada. É muito importante vocês fazerem o tutorial porque eles vão te guiar para missões, para conhecer o jogo, te introduzir em locais específicos. Eu sei que é muito clichê falar isso, mas por diversas vezes a galera ignora totalmente. Então faça a missão tutorial. Ela vai te dar muita recompensa, vai te guiar de forma correta. Então vale muito a pena. Heróis com mais inteligência são muito bons para upar estruturas, as construções. Quando você vai subindo o nível das suas construções, elas tem tipo uma barrinha de XP que você vai ganhando quando você vai pesquisando o nível. Você vai, obviamente, nos primeiros níveis você vai quase que subir um nível diretamente. Só que para níveis posteriores, nos 5 para o 6, nos 6 para o 7, nos 7 para o 8, às vezes não passa de nível direto, dependendo da inteligência do seu personagem. Então você vai fazer algumas pesquisas para que você consiga ganhar XP e subir. Então quanto mais inteligência, melhor. Porque você vai ganhar mais bônus a mais ali da XP. Show de bola. Siga todas as missões, bonitinho. E vá desbloqueando todas as estruturas. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito toque quando eu jogo esse tipo de game. Eu preciso ter todas as estruturas no nível da minha estrutura principal, no meu castelo, no caso. Então todas as estruturas, elas só podem ter nível até o próprio nível do castelo. Então eu costumo colocar todas bonitinho. Mas mais para frente eu vou falar para vocês quais são as prioridades que você deve ter. São dois heróis a cada meia hora que você consegue contratar ali dentro da taverna. Você vai roletar algumas vezes por ouro. E você vai conseguir ali dentro da taverna, pelo valor de mil runstones, expandir também a taverna caso necessário. Mas enfim, dois a cada meia hora está de bom tamanho. Eu ainda não senti falta para pegar mais, por exemplo, por hora. Para roletar, você vai gastar um valor em ouro. E ele vai aumentando de acordo com as vezes roletadas. E por fim você vai tentar persuadir aqueles heróis que você tirou. Ou então pode vir um herói aleatório sem ser aqueles que estão na mesa. Não é necessariamente aqueles que estão na mesa ali. Eu, por exemplo, já tirei um herói totalmente diferente. Então saibam disso também. Terceira coisa é, caso você pegue o mesmo herói dentro da taverna ou o mesmo herói em outros locais. Ele vai aumentar os atributos do herói que você já tem. Então vai fazer com que você meio que up diretamente o seu herói. Isso aí é muito positivo, tá? Uma dica para combate agora é que quanto mais lead ele tem, é um poder de liderança, né? Vamos dizer assim, do personagem, mais capacidade de carregar tropas ele tem. Então quanto mais lead, mais tropas ele leva para combate. Isso é muito positivo para o seu personagem. Principalmente quando você vai atacar, vamos dizer assim, alguma estrutura ou coisa do tipo. No salão de herói, você pode melhorar o seu herói, sempre usando o mesmo ranking para que tenha mais sucesso, tá? Então se você vai pegar um herói de nível 1 e vai subir o herói de nível 1, use outros heróis de nível 1. Porque aí vai aumentar mais a probabilidade, tá? Mas inicialmente, como a grande maioria de vocês estão começando agora, não é aconselhável fazer isso. Deixe que o jogo peça para que você faça essa mecânica. Mais uma vez, siga o tutorial que ele vai te mostrar. Na pousada, você pode encontrar um herói, mesmo não sendo garantido, tá? A pousada, ela é uma estrutura no mapa mundial. Você pode procurar pelos filtros. Mas, basicamente, você chega na pousada, pede para investigar e pode vir ou não. Eu, de cara, consegui alguns, vamos colocar assim. Dei bastante sorte. E, por hora, estou aqui ganhando. Mas pode não vir também, beleza, rapaziada? Você pode usar pontos de ação para acelerar. E os seus pontos de ação podem aumentar de acordo com os itens consumidos. Esses pontos de ação são os pontos que eu falei para você que você utilizaria para fazer investigação. Inicialmente, você tem 100 pontos, mas, posteriormente, você consegue aumentar essa barrinha aí para 100, 120, 150, 180. E você ainda tem formas de regenerar esses pontos de ação para que você consiga utilizar novamente. Para melhorar as tropas comandadas pelo herói, você precisa dos pergaminhos que têm chance de vir nas academias. As academias, elas dependem, vamos dizer assim, do estilo de tropa que você quer utilizar. Obviamente, se você vai invadir uma academia de magos, você vai, obviamente, pegar pergaminhos relacionados às tropas de mago. E assim por diante, de infantaria, de arqueiro, coisa do tipo. Então, dependendo do local que você invade de academia, você vai ganhar mais recursos determinados para aquela tropa. Que você vai conseguir upar. E, com esses pergaminhos feitos, você consegue ir no seu herói, que controla aquelas tropas, e melhorar o nível de tropas controladas que ele tem. Beleza? No auditório, você pode realizar missões para adquirir mais recursos. Normalmente, elas têm um requisitozinho ali, então, eu recomendo que vocês coloquem heróis nivelados com requisito, o mínimo possível. Ah, para vocês colocarem aqueles caras que você não necessariamente utiliza em outras funções do jogo. Pátio do Forte. Ele vai configurar as defesas, onde você pode, e vai ter as suas estruturas de defesa, que dificultam a entrada ali de outros heróis atacantes do seu reino, né? Você também pode configurar os heróis favoritos, porque você tem as tropas, né? As tropas vão sendo liberadas de acordo com o nível que você vai atingindo, e também com as pesquisas que você vai fazendo. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês como é que faz as pesquisas, para liberar mais tropas durante o mesmo ataque. As tropas que você pode configurar em si, são configuradas de acordo com o seu nível, né? O pilotão 1, o 2 e o 3 é de acordo com o nível, e assim por diante, vão liberando. Beleza? Tudo isso é configurado lá no Pátio do Forte. O pau-portal faz com que mais tropas possam passar e agilizar o seu ataque também, aumentando assim o limite de tropas comandadas, de forma mais fácil, vamos colocar assim. A sua aliança, ela já vem pré-criada, tá? A aliança é muito, muito, muito importante, e ela vai te dar vários status. Você pode apoiar o pessoal acelerando as pesquisas, você pode jogar junto com a sua aliança, pedir para a sua aliança vir te ajudar em uma masmorra, em um ataque, ou coisa do tipo. Para se defender também. Então é muito importante que vocês tenham uma aliança. Formem o grupo de vocês. Vai ser um pouquinho caro inicialmente, né? Se não me engano, são 100 mil de ouro para criar uma aliança. Mas organiza bonitinho ali a galera, alguém criar aliança e vocês entram em conjunto ali. Isso é muito importante ter. Hora ou outra, você também vai se deparar com os recursos que são seguros e inseguros. Que tem a capacidade, basicamente, de defender aquilo que foi coletado, né? Tudo que você tem capacidade de defender são os recursos seguros, eles ficam marcados em verdinho. E tudo que é inseguro, que você tem a mais do que a capacidade que você pode defender, são os recursos inseguros que podem ser saqueados facilmente. Você também pode utilizar as Runestones para melhorar o atributo dos heróis, potencializando uma característica. Ou ganhar ela através da primeira aquisição da carta, que são o P, o I e o L, né? O P é o Power, o I é a Inteligência e o L é o Lead. Eu, por exemplo, tenho uma das cartas minhas melhores que tem, ela tem mais Lead. Então, a status base da carta, vamos colocar assim, que ela tem um Lead de 100. Ela, quando ela tem o status potencializado, o atributo potencializado com a letra L, hoje ela tem 400 de Lead, ou seja, alcança muito mais tropas com o mesmo personagem, caso ele não tivesse ali esse atributo potencializado. Isso você pode pegar na primeira vez que você pega a carta, ou potencializando com outras cartas que já você tenha anteriormente com o atributo. Aí você vai tirar o atributo delas, você vai utilizar para colocar em uma carta que você realmente quer. Outra dica é, abra todos os seus pergaminhos para receber mais heróis, tá? Vocês vão receber muita coisa, principalmente no CBT e no começo, onde vocês vão ter muitos eventos. Então, na bagzinha de itens, tem muita coisa para vocês receberem, abram seus heróis. Você também pode atacar e eliminar os inimigos, você pode ganhar os heróis aí, recursos também. Além disso, pode aparecer uma masmorra no lugar. Então, é muito importante que você vá eliminando aqueles exércitos que ficam ao redor de vocês. Você vai ganhar mais recursos e ainda você, de quebra, pode capturar um herói como prisioneiro e depois tentar persuadir ele para a sua tropa. Também tem outras formas de você adquirir, não são só aquelas da taverna. Você pode pegar dentro da pousada do mapa mundial, tem uma chance de vir heróis novos. Também capturando prisioneiros do Exército Mundial. Quando você faz os ataques, você pode pegar os prisioneiros. Ou de outros jogadores. Se você atacar alguém, você pode também pegar o herói dele. Ou no nível 9, com o posto comercial, que você pode trocar prisioneiros de mesma estrela. Então, ah, eu não quero esse herói, mas eu gostaria do herói que você tem e a gente fica trocando entre si. O Hospital e o Centro de Pesquisa são liberados no nível 5 e eles são muito, muito importantes. Primeiro de tudo, o Hospital, você vai curar as tropas que ali morreram em combate. E outra é o Centro de Pesquisa, que você vai utilizar para melhorar os seus atributos. Também podendo expandir, através dos conhecimentos que você vai pesquisando, a quantidade de heróis que você vai utilizar no mesmo ataque. Então, isso aí é muito importante. Outra coisa muito importante é que você pode trocar entre pessoas da Aliança ou roubar os heróis de outras pessoas. Tem que ficar atento aí para você defender os heróis de vocês, tá? No nível 6, abre o Mercado Negro e basicamente vende alguns itens aleatoriamente e permite trocar alguns recursos que você tem. Por recursos, sejam de acelerar a estrutura, de ganhar mais aço, coisa do tipo, você pode trocar os recursos entre eles ali através do Mercado Negro. Bem importante você dar uma olhadinha sempre, tá? A produção de ouro na Prefeitura é muito importante. Não só de ouro, como de carne e outros atributos que vão sendo liberados através do tempo. Não se esqueça de upar sua Prefeitura. Isso é muito importante para você gerar a receita própria fora dos ataques e fora das recompensas. As prioridades de estrutura são a Torre de Mago, o Quartel e o Campo de Tiro. Porque com elas você vai, obviamente, melhorar seu combate, melhorar suas tropas e poder fazer ataques mais fortes. Além também de produção da Prefeitura. Você precisa ter mais produção para gerar mais tropas e gerar mais recursos e ir upando tudo que você tem dentro do seu reino ali, né? Isso é muito importante também. Por último, a última dica é que quanto mais forte é o seu herói, mais fortes são as tropas que ele comanda. Você consegue upar, melhorar junto com aqueles pergaminhos que eu já conversei com vocês que fariam com que ele upasse as tropas, os níveis das tropas que ele comanda. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já dê seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nada. Todos os links aqui sobre o CBT, sobre o lançamento do jogo, o Discord também vai estar aqui tudo na descrição, bonitinho. Então, se você tem alguma dúvida ainda, entra no Discord, fala com a rapaziada que já está lá trocando ideia. E se você tiver alguma dificuldade, entre em contato com os administradores, com o CM, que a galera vai te ajudar com toda certeza, beleza? Então, vejo vocês no Kingdom Hunter. Valeu, falou, até a próxima e tchau.